E não se me importar, mas você tem alguém E acha normal, mas você faz amor E não se me importar, mas eu quero de novo O desejo é o meu pé E não se me importar, mas eu quero de novo E não se me importar, mas eu quero de novo E não se me importar, mas eu quero de novo E não se me importar, mas eu quero de novo E não se me importar, mas eu quero de novo Você tem uma sexualidade e não se me importar E essa é o mal Se te faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E essa é o mal A música vai vir, minha patrana Cante o poder E essa é a menina Vire a guitarra A música vai vir, minha patrana Daqueles que matam Com sabor de saudade E o ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você me merece Com muito amor Com muito demais Mas eu estou sozinho Com rico de amor E a gente não esquece Você vai vir, minha patrana Que é isso Eu vou viver